A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nessa segunda-feira 153 tabletes de maconha na BR-040, aqui no trecho de Juiz de Fora. Aí mais imagens da polícia encontrando a droga. A droga, gente, ela estava num fundo falso no banco traseiro de um carro de passeio. Você tá vendo ali o momento onde a polícia descobre o local, nesse fundo, né, traseiro do carro de passeio, tava tudo malocado ali, gente, dentro do carro. Você tá vendo ali as 153 barras de maconha. O suspeito, ele foi parado numa fiscalização de rotina. A Polícia Rodoviária Federal, ela desconfiou do motorista, que tem 36 anos, porque ele transportava brinquedos sem nota fiscal no carro. Nossa, a brincadeira aí deu ruim, né? Segundo a PRF, o homem se contradisse ali quando ele foi questionado sobre a origem da mercadoria. Os tabletes de maconha, eles foram encontrados durante uma busca no veículo. O motorista foi preso e ele explicou que teria recebido o carro com a droga em São Paulo. Ele ia receber, gente, 7 mil reais pelo transporte do entorpecente. A droga e o carro foram apreendidos e o condutor foi levado pra delegacia.